Oi gente, o vídeo de hoje é pra testar junto com vocês um produto que eu já testei aqui, que já apareceu aqui no canal antes mas vocês estavam curiosos e me pedindo aí para, por favor, testa um novo Cici Nudmi da Natura Una gente, eu acredito que ele continua sendo o mesmo Cici Nudmi que a Natura tinha e que tem vídeo aqui no canal mostrando ele pra vocês eu acredito que ele não mudou, gente, acredito que o que mudou foi a embalagem mesmo, tá, pelo que eu vi aí mas como vocês estavam encólicas, me perguntando quais eram as diferenças do antigo para o novo, né, do novo para o antigo a Lívia, da Bauta Lívia Oficial, que é a minha lojinha parceira quando o assunto é Natura me mandou uma caixa, gente, recheada de produtos e entre os produtos estão os Cici Cream ela me mandou a cor claro 24 e a cor médio 24, que é a cor que eu usava no antigo, tá, mas depois eu vou mostrar pra vocês ela me mandou também, gente, refiz dos Cronos, que vocês sabem que eu não fico sem, né, eu uso sempre, eu uso há anos o Cronos 30+, esse aqui é o do dia, esse é o da noite, gente, esses produtos são muito bons se vocês não conhecem, testem, tá, eles são produtos que hidratam a pele, eu não sinto que a minha pele fica oleosa e, sinceramente, assim, eu amo o efeito deles na pele, eles alimentam mesmo a minha pele e esse aqui é o Bio Aqua, aquele que é azulzinho, que eu também já mostrei pra vocês que ele tem ácido hialurônico, gente, na fórmula, tá, ele é muito bom, muito maravilhoso então ela me mandou os refis e me mandou estes dois itens aqui, que são pra pele oleosa esse aqui, gente, eu tô bem curiosa porque muitas de vocês me disseram que ele é muito bom porque ele é um hidratante, né, ele é um protetor anti oleosidade e redutor de poros também então eu tô bem curiosa pra testar ele e vou testar e depois eu conto pra vocês, tá mais produtinhos aí de skincare para nossos vídeos e o sabonete também, fiquei feliz em poder testar porque vocês sabem, né, que o rosto da gente, ele deve ser lavado com sabonete para rosto vocês não fiquem usando sabonete de corpo no rosto de vocês, tá, mesmo se vocês são novinhas se vocês são jovenzinhas ainda, não tenham esse descuidado aí com o rosto de vocês, tá desde sempre usem sabonetes adequados para a pele do rosto que não vão ficar aí agredindo a pele de vocês ainda mais do que ela já é agredida com poluição, com luz solar, com luz azul e luz visível aí, né que a gente tá tão exposta agora nesse tempo de quarentena então usem sabonete específico pro rosto, tá, gente vou pegar aqui, gente, o tom médio 24 pra comparar com a cor do médio 24 que eu tenho aqui na verdade eu vou aplicar as três cores pra vocês verem, tá esse produto, gente, ele é muito maravilhoso ele é um produto que eu, que quando eu comecei a testar, assim, eu não gostava muito porque eu ainda tava numa vibe mais reboco hoje em dia eu já estou numa vibe mais pele natural, pele nude, pele mais pele mesmo, né então, ó, essa aqui é a cor médio 24 do antigo e agora eu vou colocar a cor do novo aqui pra gente ver e esse produto, ele tem oito cores, gente novo, antigo ele tem oito cores e assim, eu acredito que é uma cartela de cores boa porque tem, inclusive, cor pra pele retinta e esses tipos de produtos, assim, BB Creams, CC Creams, geralmente as marcas não lançam muitas cores então, o fato da Natura ter lançado oito cores é legal, é positivo, tá ele é um produto, gente, que ele ajuda a clarear a tua pele defesa de ar e correção natural depois eu vou ler aqui os dez benefícios deles só vou colocar as cores pra vocês verem mas eu acredito que é uma cartela boa me conta aí se tu tem a pele negra e se tu conseguiu encontrar uma cor pra ti ou se tu é mais clarinha e conseguiu encontrar a cor pra ti então aqui tá a clara 24, vamos espalhar pra nós vermos melhor ó, gente, essa primeira é a clara 24 a segunda é a médio 24 nova e a última é a médio 24 antiga eu não sei vocês, mas tá parecendo que essa antiga é um pouco mais pro rosado vocês não tão achando, gente? e a nova é um pouco mais neutra mas enfim, eu vou testar no rosto só pra vocês saberem aí quais são as cores não estou vendo muita, muita diferença, né entre a clara e a médio porque eu acredito que ainda tem a média 22 antes dessa média 24 então eu não sei aí se tem muita diferença mesmo mas gente, esse produto ele se adapta super bem ao tom da pele, tá? porque eu tinha só a cor médio 24 mesmo e eu uso inverno e verão às vezes eu até me sentia assim um pouco mais bronzeada mas acabava que eu usava no inverno mesmo gente, o meu cabelo tá um desastre ó, as cores já estão dando uma oxidada na minha mão, gente e é só impressão a cor médio 24 antiga é exatamente a mesma cor nova, gente é a mesma cor elas estão iguais aí, tá? gente, eu vou aplicar o antigo de um lado do rosto e o novo do outro lado, tá? porque eu acredito que vocês querem saber aí, né? se mudou a fórmula ou não o que eu vou fazer? eu vou aplicar o tonzinho gente, eu vou aplicar o claro aqui, tá? e o médio eu vou aplicar embaixo porque a gente quer ver aí se ele se mudou alguma coisa na cobertura, né? essas coisas assim mas eu realmente acredito que a minha cor é a médio 24 gente, eu acho que a claro vai ficar muito clara eu gostava de usar a cor médio 24, tá? porque assim, sempre se adaptou super bem eu vou aplicar um pouquinho da clara aqui, ó e aí a gente dá uma espalhadinha a claro 24, ela é clara mesmo, gente então assim eu acredito que eu no CC Cream eu não vou usar a cor claro 24 que é a cor que eu uso na base fluida por exemplo, né? no inverno vocês sabem disso vocês sabem que eu uso nas bases da Natura eu uso a cor claro 24 no inverno a cor clara é clara estão vendo? então o ideal é sim eu usar a cor médio 24 e tá tão frio que eu tô assim, ó cheia de roupa então vocês me aguentem aí cheia de roupa bem como vocês devem estar, né? se vocês moram aqui também porque é o que eu digo pra vocês aqui é mulher da vida real aqui é a vida como ela é mesmo eu não vou me embonecar toda sempre pra vir gravar pra vocês, né? porque eu não posso me embonecar toda porque eu ainda não ajudei minha filha a fazer o tema hoje por exemplo eu ainda não serve o almoço pra minha filha então ainda estou assim, ó com aquela roupinha boa da faxina nossa de todos os dias peguei o médio 24 vou aplicar na parte de baixo acho que vocês concordarão comigo que o médio 24 fica melhor, gente esse produto eu, como eu disse pra vocês ele tem 10 benefícios e por que eu tô colocando esse monte de produto aqui, gente? do céu pra que, Tia? era esse exagero troquei de pincel, tá? porque eu exagerei no produto troquei de pincel ó esse produto como eu disse pra vocês ele tem 10 benefícios e ele é um produto que não é só cobertura ele é um produto que ele trata a pele então por isso que ele é legal assim pra tu usar no dia a dia gente, olha isso aqui é a médio 24 tão vendo como não dá pra eu usar a clara em todo meu rosto? a clara eu vou ficar muito clara mesmo então o ideal é o médio 24 ó enquanto seca essa camada pra gente aplicar mais uma depois os 10 benefícios dele ele uniformiza imediatamente o tom da pele e ele uniformiza mesmo ó eu adoro essa ajeitada leve que ele dá vocês tão vendo? não fica parecendo que eu apliquei alguma coisa no meu rosto não dá pra ver que tu aplicou, gente ó é muito naturalzinho então por isso que eu amo ele pra dia a dia assim recupera a radiância ele deixa mesmo a pele bonita assim, sabe? não é aquele brilho molhado porque ele não é molhado ele é mais sequinho mas ele deixa a pele bonita disfarça linhas e imperfeições eu gosto disso nele mesmo ele não fica marcando linha e dá uma ajudada no disfarce possui ação antipoluição possui proteção contra raios UVA e UVB previne sinais de envelhecimento ele tem tecnologia Cronos né? ele ajuda a tratar tua pele hidrata por 24 horas tem longa duração tem mesmo, gente porque ele não transfere nem na máscara eu testei ele com máscara, tá? eu usei pó ele não transfere na máscara muito bom isso com o uso contínuo corrige o tom natural da pele ele vai clareando, tá? gente o CC é pra clarear vai deixando a pele mais bonita e tem fórmula livre de óleo que foi o que eu disse pra vocês ele não é oleoso, assim ele não é grudento, tá? olha, gente olha a diferença que ele faz de um lado pro outro tão vendo como fica bonito? agora eu vou pegar o pincel aquele que eu tinha começado a aplicar que ainda tá melecado ó, eu vou botar mais um pouquinho aqui pra vocês verem como que ele fica com duas camadas ó, aqui na minha testa já adaptou a cor que vocês tão vendo nem tá tão branco ali na testa mas logo que tu coloca ele fica meio que branco demais assim mas depois ele vai dando uma boa adaptada na pele e eu geralmente faço isso, tá? eu geralmente uso duas camadas se eu quero, assim um pouco mais de correção aí eu aplico um corretivo, gente porque ele não é um produto de alta cobertura ele não dá cobertura de base ele é um produto pra dia a dia mesmo agora eu vou voltar com o pincel que tá mais limpinho ó, eu vou dar mais minhas batidinhas olha, gente ele já tá secando e já se adaptou e vocês tão vendo? ó, aqui dá pra ver ainda manchinhas dá pra ver sinais dá pra ver tudo que eu tenho na pele mas olha é uma cobertura muito levinha ele dá uma boa ajeitada é diferente, por exemplo do BB Cream da Visela que tem uma cobertura mais pesada uma cobertura um pouco mais potente que dá mesmo mais uma ajeitada mais uma disfarçada grande, assim, né? nas manchas e tal é leve, ó tão vendo? é leve tu fica ainda com o aspecto de pele no rosto tu consegue ver a pele da pessoa e por isso que eu gosto muito dele por exemplo se eu tenho uma janta no meio da semana na casa de alguma amiga ou se eu vou sair pra ir no mercado sei lá, gente pra trabalhar eu adoro usar esse produto também principalmente pelo que eu disse pra vocês é só tu selar com pó e usar a máscara porque vocês sabem que eu sempre trabalhei com máscara então, assim quanto ao fato dele não transferir de máscara não é de agora que eu sei disso, tá? ele não transfere mesmo, gente na máscara, ó e aí tu sente que ele fica sequinho pra algumas pessoas pode ser que incomode o cheirinho ele tem aquele mesmo cheirinho dos produtos da Natura mesmo cheirinho de produtos da Natura mas eu não me incomodo não vejo nada de errado aí com o cheiro dos produtos da Natura eu gosto aqui dentro, ó ele não chega a cobrir aquela minha olheira maldita ali de lá de dentro dentro do olho ó, gente quando tá molhado ele parece que cobre depois ele ele não cobre e assim o máximo que tu consegue aplicar dele são duas camadas se tu começar a insistir a adicionar mais camada gente, ele vai começar a pesar e ele começa a craquelar tá? então ele é um produto muito bom que eu amo usar mas é isso que eu te disse assim, ó são duas camadinhas e pronto não começa a colocar mais produto em cima porque não vai construir camada não vai aumentar a cobertura da tua pele vai craquelar então é assim que eu uso são duas camadinhas olhem aqui, ó tão vendo como as cores são iguais? só a cor de baixo ainda não tá totalmente seca, ó mas são as mesmas cores, gente o claro tá bem mais claro olha o claro tá bem mais claro as outras cores sumiram praticamente na minha mão, gente porque realmente é a médio 24 o meu tom, ó chegou a sumir aqui na mão a claro está muito claro então de repente o claro eu poderia usar uma segunda camada só aqui em cima pra dar uma iluminada nas olheiras ó, gente já tá bem sequinho desse lado aqui e aí agora eu vou aplicar o meu antigo desse lado aqui do rosto pra vocês verem aí que inclusive a textura, gente é a mesma ó, de novo agora secou completamente na minha mão, ó é a mesma cor tão vendo? não tem diferença nenhuma, gente na cor a cor é igual e o claro ele é bem mais claro mesmo então se tu te guia pelo meu tom vale a pena tu comprar o médio 24 tá? mesmo que tu seja um pouquinho mais clara do que eu aí eu acredito que tu vai gostar do médio 24 porque eu uso ele até no verão, gente ele se adapta na minha pele no verão também então ó, espalha do mesmo jeito esse pincel estava sujo Etiele que feio você usando pincel sujo sim, estava sujo desse CC Cream que eu usei gente, é o mesmo produto vou pegar mais um pouquinho pra não ser injusta né, já que eu apliquei mais do outro lado você sempre me pergunta dos pincéis, né esse aqui é o da LF Pro é o CS16 faz anos que eu tenho ó molhadinho então assim, ó se tu for aplicar duas camadas faz como eu tô fazendo aqui ó não espera secar completamente aí não tem o perigo dele dar aquela craqueladinha que ele pode dar se tu aplicar com a pele muito seca ou com muito produto tá, gente e é assim duas camadinhas como eu falei pra vocês esse produto eu sou experto assim porque eu já tentei realmente construir mais camadas e não dá certo olha aí, gente um de cada lado são o mesmo produto e aí se tu quiser selar com pó tu pode selar com pó não tem problema ele não craquela pelo menos eu nunca tive problema dele craquelar selando com pó ó ele é um produtinho assim é um produtinho pra dia a dia que super resiste aí a chuva já peguei chuva com ele indo pro trabalho voltando do trabalho ele é um produto muito bom que resiste a água talvez ele estoure no flash assim, fotos de dia eu já tirei com ele várias nunca estourou mas eu não tirei foto em penumbra e acho que não é a proposta também né, não é um produto festivo que meu Deus tem que resistir tem que não estourar no flash ele tem fator de proteção solar 25 então pode ser que estoure no flash mas também não é uma base pra tu tirar foto de noite na balada né, ele é um produto pra dia a dia pra trabalho assim mais pra essas coisas da vida que não exigem flash na cara então sério gente super recomendo é o mesmo produto sempre foi bom sempre amei já perdi aqui dentro da caixa sempre amei o produto continuo amando tá, as duas versões obviamente vou usar esse aqui até o final tá, ele é um produto que rende muito que dura durante que dura durante que dura por muito tempo então vale super a pena o investimento tem 30ml aí de produto e me conta aqui abaixo se tu já testou se tu gosta desse produto se tu acha que ele é um produto que vale a pena se é um produto que te desagradou o que que tu não gosta nele o que que tu gosta nele ou se tu compartilha aí da minha opinião ou se tu depois que vive esse vídeo vai correr lá no Espaço da Lívia e vai comprar usando meu cupom de desconto aí lembrando gente que é frete grátis, tá quando tu compra no Espaço da Natura é frete grátis não tem que pagar frete e chega direitinho porque é transportadora inclusive tá bom espero que vocês tenham gostado comenta aqui abaixo me segue lá naquele bendito Instagram gente, por favor vai lá no Instagram me acha lá no Instagram me segue lá no Instagram eu sempre falo sobre essas coisas pra vocês lá no Instagram também precisamos crescer no Instagram tá bom até o próximo vídeo tchau, tchau